O poder da evolução está nas novas maneiras de ver o mundo. Com esse tema, a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos realiza aqui na Cidade Maravilhosa, no Rio de Janeiro, o 18º Seminário Nacional de Desenvolvimento da Suínocultura. Tudo isso você só encontra, claro, aqui no Fala Carlão. Está começando o Fala Carlão. Então eu acho que nós estamos caminhando aí para um futuro bastante promissor para essa proteína que é a mais consumida no mundo. Uma carne de altíssima qualidade, né? Uma proteína que tem que ser mais utilizada na mesa do brasileiro. O grande chefe de cozinha está enxergando a carne suína de outra forma. A China produz metade da carne suína do mundo, que é a carne mais produzida no mundo. Eu acho que nós estamos fazendo um grande trabalho. Aquilo que cabe a nós, que é produzir uma carne de grande potencialidade, a mais consumida no mundo. Nós temos grandes tecnologias. E já mostramos isso ao varejo. O povo brasileiro está começando a ver que é uma carne com grande diversidade. Ou seja, você pode fazer ela de qualquer forma. Você tem cortes de todas as espécies. E o varejo está aí exatamente para comprovar essa parceria conosco aqui. Estou muito feliz. Uma festa maravilhosa. E espero que aí, daqui a dois anos, nós vamos repetir. A cada dois anos acontece esse grande evento. O quanto de carne come o brasileiro? O brasileiro ainda come muito pouco. 14,8, 15 quilos per capita, né? Perto de uma Europa aí, que dá numa média de 40 quilos. Você tem país lá que come 65 quilos per capita. Então, eu acho que nós estamos caminhando aí para um futuro bastante promissor para essa proteína, que é a mais consumida no mundo. Ou seja, na verdade, tem uma avenida de oportunidades, né? Uma avenida de oportunidades. Eu acho que nós temos uma cadeia extremamente organizada. E é o trabalho que a associação faz. É promover a carne suína. Então, a gente tem um trabalho muito sério. Trabalho de responsabilidade, sustentabilidade, dentro das tendências mundiais. E eu não tenho dúvidas de que nós vamos aí chegar vencedores aí nesses próximos 10 anos aí. O Brasil não é o maior produtor do mundo de suínos, mas é, com certeza, um produtor de qualidade, né? Ele não é. Ele é o quarto maior. Existem outros grandes players. A China, por exemplo, é o maior produtor e o maior consumidor. Mas a China está com um problema muito sério sanitário da peste suína africana, né? Então, esse consumo da China, aliás, esse rebanho da China diminuiu bastante. Nós estamos exportando bastante. E não só a China. Outros players também, que são importadores, são os nossos focos, né? Como o México, a Coreia do Sul, o próprio Japão. Então, nós estamos prontos aí para atender o mundo. O Brasil tem a competência. O agronegócio é um grande player aqui. O Brasil é o celeiro do mundo, né? E a suinocultura não poderia ser diferente. O trabalho que a BCS, né? Que a Associação Brasileira de Criadores de Suínos está fazendo, é um trabalho que eu acho que serve de exemplo para qualquer outra associação que trabalha com proteína animal, né? Seja carne de frango, carne bovina, ovos, leite, porque, de fato, eles estão juntando toda a cadeia. É um case, realmente, de sucesso, onde a gente vê o varejo conectado com o produtor, né? Ou seja, desde a ponta onde começa a produção do que vai virar carne até o varejo que vai chegar ao consumidor. É impressionante o trabalho que tem sendo feito. O grande desafio é desmistificar o consumidor em relação à carne suína, porque ainda existe o mito, que é uma carne muito gordurosa, etc. E, na verdade, isso é coisa do passado, né? Hoje, o suíno é produzido para atender ao desejo do consumidor. É uma carne de altíssima qualidade, né? Com uma proteína que tem que ser mais utilizada na mesa do brasileiro. Eu vou dizer o seguinte, eu comi aqui hoje, no almoço, né? Comer uma picanha suína, não tem nada, pode ser mais leve do que aquilo. Não tem gordura zero, praticamente. Você viu só, você viu só. Então, é mito mesmo que tem, né? Então, acho que o trabalho que vai sendo feito com o apoio do varejo, naturalmente, vai aumentar o consumo de carne suína pelo brasileiro. Que ainda é muito baixo, se a gente olhar o que a gente come de carne de frango, o que a gente come de carne bovina. No Brasil, que no mundo, a carne suína e a carne de frango estão lado a lado em consumo, per capita, né? Então, a carne suína está muito posicionada, muito bem posicionada em vários países no mundo, Europa, com certeza, China, né? E o Brasil ainda tem muito espaço para crescer a nível de consumo interno. Sem contar, claro, um momento muito positivo para a exportação da carne suína, especificamente neste ano e nos próximos dois, três anos. A gente vem trabalhando a Semana da Carne Suína há sete anos, mas a gente entende que, nesse momento, está na hora de expandir isso. E deixa de ser uma semana para ser o ano inteiro. Então, a gente tem o objetivo aí de crescer bastante com a venda de carne suína nas lojas do Pão de Açúcar e do Extra. Pois é, e a gente fica falando, né? A gente acha que é só chegar alguém lá, bater lá na porta, eu quero vender, que não é bem assim, né? Não, não é. A gente precisa desenvolver, a gente tem aí toda uma cadeia a ser desenvolvida, que passa pelas granjas, né? Que são os criadores, pela indústria e termina nas nossas lojas. Então, a gente acompanha todo o desenvolvimento dessa cadeia. O trabalho é muito grande, a responsabilidade é enorme, né? Quando a gente fala de atender o número de clientes que a gente atende, mais de 800 pontos de venda, a gente fala em 19 milhões de clientes, que a gente tem o contato, que é cliente, aquele fiel, que a gente sabe hábitos de consumo, que está no nosso dia a dia. A responsabilidade aumenta muito e a gente tem essa preocupação, realmente, de colocar mais carne suína. É uma proteína que a gente vê muita oportunidade e é um trabalho bem de desenvolvimento com o fornecedor, entender o que o consumidor busca, trabalhar, divulgar mais o produto. Então, trabalhar em todos os elos dessa cadeia, para a gente, é muito importante. Olha, você sabia o seguinte, a carne suína é muito importante para o Brasil e para os brasileiros. 40 milhões de lares, é isso mesmo, 40 milhões de lares, ou seja, de três em cada quatro casas, consomem a carne suína e consomem pouco ainda, consomem apenas 15 quilos por ano. Gente, tem muito para fazer, muito para construir e muito para crescer. Mesmo com tudo isso, um milhão e meio de pessoas, isso mesmo, um milhão e meio de pessoas, vivem exclusivamente dos negócios em torno da cadeia produtiva da carne suína. O que você acha que precisa ser feito para a gente elevar esse consumo? Constância, preço justo, porque o consumidor hoje busca encontrar todo dia, da abertura ao fechamento, um produto fresco, bonito na área de venda. Constância de abastecimento, é importantíssimo, por isso que é importante estar em contato com os produtores, para que garanta que tenha esse produto no nosso... E preço justo, que hoje em dia é uma coisa que o consumidor olha muito. E ensinar o brasileiro a comer suíno, isso é importante também. O brasileiro hoje consome suíno com dificuldade. Tem algumas praças, Minas Gerais, Nordeste, sabe preparar melhor. Quando você pega o Paulista, ele já tem mais dificuldade de consumir, não tem tantas receitas. Eu acho que é mais a divulgação do produto que vai fazer aumentar a venda dele. É importantíssimo hoje o consumidor imaginar que ele, de uma bandeja, ele consegue saber a origem do produto do início, de onde nasceu o produto, temperatura que foi respeitada, alimentação correta. Tudo que esse animal teve do nascimento até a hora do abate, a gente tem um controle hoje. Isso é o blockchain, é fantástico esse tipo de coisa. A suinocultura é uma atividade humana antiquíssima. E ela sempre teve o caráter de reserva de valor. Por isso que tem o porquinho. Porque na história sempre as famílias criavam um porquinho para ir com o que sobra, etc, etc, para ir vendendo a feira. Muito bem, devagarzinho esse negócio foi ganhando fôlego. E no Brasil, a suinocultura tinha a característica principal de produzir banha. Nos anos 50, esse negócio de guerra comercial não foi inventado agora, os fabricantes de óleos vegetais começaram, para vender o produto deles, começaram a estigmatizar a banha de porco. Que, aliás, fazendo um parênteses aqui, a minha avó cozinhava com banha de porco, era uma delícia. E a gente, na época que eu era menino, a gente não tinha geladeira, e não tinha luz elétrica. Então, a banha de porco, além de tudo, ela é um conservante maravilhoso. Então, só para fazer um parênteses, como eu estou aqui saudável, então eu tenho a impressão que a banha de porco deve ser bem maravilhosa. Não faz mal nenhum, com o contrário. Mas, então, isso criou na suinocultura a necessidade de mudar. Puxa vida, se o nosso principal produto está começando a ser desacreditado, o que nós vamos fazer? Temos que mudar, né? Temos que mudar. Nós somos criadores de porco, então nós vamos ter que valorizar a carne. Então, você tinha o porco tipo banha, e o prazer do produtor naquela altura era dizer, não, porque a minha porca, o meu cachaço, deu tantas latas de banha, que eram aquelas latas de 20 litros. As latas de tinta, né? Que aproveitavam as latas de 18 litros. Era querosênico, era querosênico. E a Associação Brasileira tem um papel extremamente importante, porque desde 55, talvez 56, agora me escapa, 56, ela é responsável pelo registro genealógico, por delegação do Ministério, ela faz o registro genealógico dos animais. E ela promoveu muitas importações de animais de alto padrão genético, que eram, então, multiplicados no Brasil, etc. Ainda não estávamos na era das empresas de genética. Então, a associação fez, em grande parte, este trabalho. Isso foi na década de 50? Isso começou na metade dos anos 50. Hoje em dia, na verdade, a gente compra guiado pelas emoções. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Como é que funciona a nossa cabeça e como que o tal do neuromarketing entra nessa história? Na verdade, a gente escolhe muitas vezes por questões emocionais, né? Pelo aquilo que a gente sente. Isso não é de hoje, né? Sempre foi assim. Só que hoje, com essa alta concorrência, as marcas têm que usar cada vez mais esse tipo de artifício e tem que ser uma verdade. Então, tem que fazer você sentir felicidade e tem que ser uma empresa que entregue a verdade. Então, é um desafio bem complexo nesse sentido, né? Não é só discurso, tem que entregar, né? Não pode ser só discurso, porque senão, na verdade, não tem uma base, né? Isso não... Vem só a primeira vez, né? Como a Disney, ela entrega aquilo que ela promete, né? A Havaianas entrega o que ela promete. Então, de fato, eu tenho que vender uma ideia e uma sensação e entregar essa sensação para as pessoas. Você foi pesquisar lá na Rua das Noivas, lá em São Paulo, uma loja, uma do lado da outra, concorrência brutal, né? Como é que é essa história? Me conta, como é que a carne suína que vai disputar mercado lá na gôndola com a carne de peixe, a carne de frango, a carne de bovina, o que ela pode fazer para ser a opção do consumidor? Eu vejo, eu tive a oportunidade de passar um dia na Rua São Caetano e todo mundo, a princípio, ali é concorrente, mas cada um se mostrava de forma diferente. E eu acho que eu mesmo com a carne suína, ela não é concorrente da carne bovina ou do peixe ou do frango. Ela é mais uma opção, é uma rica opção. Então, como eu posso ter um mix? Ou eu vou comer sempre a mesma coisa, não é? E acho que aí tá, ações de talvez eu promover degustação, grandes chefes falando, isso vai incultando na cabeça das pessoas, de fato, eu considerar esse produto. Porque no Natal, no Ano Novo e na festa eu considero, porque no meu dia a dia eu não considero, não é verdade? Pois é, e é uma delícia, né? É maravilhoso, né? Quais são as tendências aí, Proc? Você colocou lá dez, fez oito grandes tendências. E eu queria saber o seguinte, dá para a gente dar uma palhinha aí? Dá, a gente fala muito, obviamente, da tecnologia, o agrobusiness inteligente, o digital farming chegando, a preocupação com a questão sustentável, qualidade de vida, e um planeta é menos previsível. Tem tanta coisa acontecendo no planeta e, portanto, a gente vê muito essa transição, essa transformação de uma coisa que era previsível, linear, planejada, para coisas que a gente não sabe o que está acontecendo. Então, o planeta é menos previsível, cliente mais exigente, procurando mais qualidade de vida, mais saúde, reputação das marcas e de quem está no mercado muito forte, e a tecnologia apoiando tudo isso, monitorando, disseminando e produzindo conhecimento. Esse trabalho é um trabalho muito bacana, porque a gente está, os gastrônomos hoje, os grandes chefes de cozinha estão enxergando a carne suína de outra forma, né? Então, aqui tem grandes chefes renomados, desde o Alex Atala, Carlos Bertolazio, o Ravioli, o Jimmy Mackenzie, André Rabello, está todo mundo aqui nesse livro. Pois é, até o pessoal do Rubaiá. Não é? É, assim, é um livro muito bem feito. Eu acho que vai virar referência nessa onda de gastronomia e levando o suíno a um outro patamar. As receitas são muito variadas e são muito gostosas e bem diferentes. Mas uma coisa é bem legal, também são práticas de fazer, as receitas estão muito bem elaboradas, muito bem descritas no livro. Então, assim, eu estou super orgulhoso com essa realização da BCS, junto com a Prazeres da Mesa, que é uma referência na gastronomia no Brasil já há muito tempo também, que é a revista, né? Prazeres da Mesa. É o ano inteiro viajando, rodando esse Brasil inteiro, desmistificando a carne suína, porque isso é um ponto crucial, né? O brasileiro, infelizmente, ainda tem muito preconceito em relação à proteína, mas graças a Deus é um trabalho de formiguinha que a gente está conseguindo cada ano galgar mais e as pessoas perdendo preconceito e descobrindo a maravilha que é. Eu sou suspeito pra falar, mas eu, como chefe de cozinha, acho a proteína, a carne suína, a mais gostosa, versátil e o melhor de tudo que as pessoas têm descoberto, a saudabilidade, o quanto ela faz bem à saúde. Então isso é muito importante. Gente, carne suína é tudo de bom. Olha só, tem o carré. Cadê o carré, hein? Hum, carrezinho, gente, que show! E tem a costela, famosa costela. Olha só, costela suína. Vem cá comigo aqui, mas não é só isso, não, gente. Carne suína é tudo de bom. Imagina a feijoada. A feijoada tem tudo a ver com carne suína. Vamos ali pra aquele lado lá. Vamos lá. Vem comigo. Gente, onde tem uma belíssima feijoada, tem carne suína. Vem cá. Como é que você chama? Simone. Simone, pega aqui pra mim, ó. Vamos lá. Lingüicinha. Torresminho. Pega um torresminho. Gente, esse torresminho tá demais, hein? Hum, esse torresminho. Quero mais um torresminho, viu? Nossa, tá bom demais. Tá delicioso. Torresminho. Lombo de porco. Pega aí, lombo de porco. Isso aqui é aquele torresminho delicioso. Show, show, show. Um falacarlão delicioso. Com carne suína de primeira qualidade. Em relação aqui ao nosso tema, suínocultura, né? A gente tem aí uma, com essa questão da China, essa, vamos dizer assim, meio que uma overdose aí de otimismo e tal. E você hoje fez um contraponto interessante sobre esse assunto. Eu queria que você trabalhasse esse tema aqui. Tá bom, Carão. Tem dado muita confusão mesmo, né? A mídia tem noticiado, é uma coisa meio espetacular. E é mesmo, né? A China produz metade da carne suína do mundo, que é a carne mais produzida no mundo. E a doença da febre suína africana tá desimando um pedaço muito grande do rebanho. Acho que é consenso que pelo menos 25% a 30% do rebanho vai embora, mas já tem hoje gente falando que vai cair 50% do rebanho chinês, que representaria aí 27 milhões de toneladas de carne. Eu acho que a confusão, Carão, que tá tendo é o seguinte. Neste momento não falta carne na China, porque a doença chega, as pessoas não entendem às vezes a decisão do produtor chinês. A doença chega, onde ela chega o rebanho é desimado naquela granja, mas cria-se um isolamento sanitário de quase 100 quilômetros, do qual a carne não pode sair de lá, tá certo? E às vezes não tem o frigorífico lá, naquele raio, às vezes tem o frigorífico que se abate, mas não pode vender a carne, às vezes o mercado consumidor não acontece ali. Então o que o produtor começa a fazer? Ele começa a matar o rebanho antes que a doença prenda ele, tá certo? Isso num primeiro momento, então, a oferta é o contrário mesmo. Aê, Carlão, boa, garoto. Aí vem um mar de carne, na verdade é o contrário. Os chineses, outro dia um cliente me perguntou, mas eles exportaram carne, como é que tem problema de falta? É óbvio que exportaram carne, porque não tem onde pôr, tá certo? Você não tem estrutura para... Então, é muito importante o produtor brasileiro perceber que o problema é grande, mas tem uma defasagem de tempo entre causa e efeito, tá certo? Então, ainda tem uma oferta grande, os chineses estão aumentando a importação de carnes, mas não é na magnitude que todo mundo espera. Então, especialmente na suinocultura, a gente teve um repuxo de preço, assim, violento, subiu muito, né? Chegamos a ver em São Paulo o preço de 5,60 o quilo do porco, tá certo? Um preço extremamente elevado e agora o preço caiu de novo. O que que permitiu essa alta de preço? Exportação muito alta, mas para vários destinos, um pouco para cada lado, tá certo? Ainda não é a China que está puxando esse desequilíbrio muito forte. Primeiro, para exportar mais para a China, nós vamos precisar habilitar as plantas. Então, tem um passo que eu acho que agora em agosto, com a visita, nosso presidente lá, os chineses, finalmente vão começar a habilitar mais plantas. E eles vão lentamente, porque eles são de negociar, eles vão negociar essa abertura, tá certo? Pois é, gente, direto aqui das areias do Leblon, a gente vai ficando por aqui nesse programa que fez a cobertura total da atividade de suinocultura no Brasil. E semana que vem, você não pode deixar de assistir, a gente vai falar sobre agronegócio, a gente vai cobrir o congresso da BAG, que acontece em São Paulo, o congresso da Associação Brasileira de Agribusiness. Um forte abraço e até a semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho